Um espetáculo cantado e comentado a quatro vozes, dividido em duas partes. Primeiro, uma viagem por três séculos de música, desde o barroco ao contemporâneo, recriados ao piano por João Lima e comentados pelo maestro e por Miguel Leite. São sempre momentos mágicos, são sempre momentos fantásticos e estamos em presença de uma figura que em qualquer parte do mundo brilha em qualquer palco. Nós sabemos que o palco é sempre difícil para qualquer pessoa, para um pianista que é o meu caso é muito difícil, exige uma preparação e uma concentração que dão muito trabalho. Não pode haver nada, de facto, entre a pessoa que está num palco e o público. Se houver, isso é uma barreira que impede esse... no fundo é um diálogo que se está a travar. Porque as pessoas que estão na plateia pensam que estão a ver os outros, mas nós que estamos lá em cima também estamos a olhar para eles. E foi por eles que o maestro subiu ao palco na casa do arcebispado na freguesia de Sousa, em Felgueiras. E na hora de falar, devolveu-lhe os ilogios, em especial a Nádia Sousa, que o acompanhou na segunda parte do espetáculo, com a pequena história da canção francesa. Sobretudo eu aqui tenho a vida mais facilitada porque eu improviso o que eu quiser. Já improvisei, quer dizer, no Aznavour, no Berrel, em todas elas já. Isso só é possível porque estamos, de facto, a comunicar com alguém. Porque se fosse uma coisa só entre nós dois era uma chatice. Acabámos por criar o nosso próprio conceito, o nosso próprio espetáculo, que é a pequena história da música francesa, em que interpretamos temas, grandes temas de Edith Piaf, Jacques Perrel, Aznavour, mas sempre de forma muito intimista e muito próxima do público. Um espetáculo e um encontro de gerações que se insere nas noites do arcebispado. Há uma ideia de que esta iniciativa alargada a uma comunidade, envolvendo uma comunidade, tem para o futuro, enfim, um capital importantíssimo para o desenvolvimento, não só das nossas iniciativas privadas, porque são evidentes que nós temos interesses para o futuro, mas são também, enfim, uma mais-valia, um dever que nós sentimos, enquanto uma das famílias que deu origem a esta terra. Esta é a primeira edição para 2012. O passo a dar é a internacionalização das noites do arcebispado.